MÚSICA MÚSICA É do Magnus Rodrigo Artilheiro da equipe Décimo terceiro a volteira da competição Isso, camisa 14 Um dos mais experientes do time Rodrigo Camisa 14 Pé na direita, olha só Caminha, vem ao bruxão, Rodrigo joga Lá no alto, lá no ângulo Bate bem na bola, bate muito bem na bola perna direita, olho no olho solta lá no cantinho Rodrigo achou o caminho do gol tá na frente o Magnus de cima fez o corte, perna direita roubou o Leandrinho bateu GOOOOOOOL 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 A do São José Leandrinho Leandrinho ala, camisa 17 Leandrinho, chute bonito no ângulo Thiago depois da jogada bonita do Cime Cime cortou, tá aí no detalhe pra você Cime veio trazendo a marcação, chamou dois Leandrinho chuta no ângulo perde a bola, roubo Leandrinho roubo de bola bem feito vantagem, tatu, bate pro gol Cime GOOOOOOOL É um da virada do São José de Cime Tatu bateu cruzado veja aí até a direita do Cime só escorou pro fundo do gol gol de quarentões passe do Tatu finalização do Cime gol do São José tira o jogo Cime achou Camilo no com a demora ali o Camilo 11 experiente Cime dois a um São José Falcão Rodrigo no fundo Éder Marcel GOOOOOOOL 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 É o do empate é de Marcel é do Magnus Camisa 11 linda jogada foi ao fundo a bola com a Eder Lima era o Kiki e o Ricardinho tá aí ele consegue o passe pro Marcel que chega com a perna esquerda e põe pro fundo do gol tudo igual aqui em cima acaba o Marcel rala camisa 11 Marcel achou no Camilo do gol lindo passe do Eder Lima de primeira aquele tapa na bola e aí o Marcel só tocou com a perna esquerda pro fundo do gol